Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Preda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Preda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo A festa começou E não tem hora pra acabar E vem pra cá dançar O bicho vai pegar E fecha os olhos Deixa o som te levar Eu tô doidinho pra roubar teu beijo Estível Aerecht A Bear